Oi, gente! Tudo bem com vocês? A paz e o sangue. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como estão as coisas por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo. Gente, acabei de tomar um banho aqui. Pensa no calor que fez hoje aqui, viu? E agora tá nublado, gente. Será que vai chover? Não sei, né? Vamos saber. E até no final desse vídeo eu falo pra vocês se choveu ou se não. Mostra também, né? Então, gente, agora nós estamos saindo. Tá de tardezinha, mas estamos tranquilos. Dessa vez estamos mais tranquilos. Hoje é dia de fazer compras do mês. Quem é aqui que gosta de acompanhar a gente fazendo compras do mês? Eu, pelo menos, assim, acho que é um dia maravilhoso. Um dia, assim, que eu fico... Nossa, Deus é bom demais, né? O tempo todo. A gente poder encher os nossos armários. Vamos incorrendo. Então, assim, é maravilhoso e eu só tenho que agradecer a Deus. Gente, esse vídeo era uma coisa, assim, que... Esse dia, na verdade, era um dia que vocês também estavam muito preocupados com a nossa família, né? Porque vocês sabem que a gente vendeu o nosso carro. Então, a gente estava preocupado, sem saber como que a gente ia fazer, né? Pra gente poder ir fazer as nossas compras do mês. E vocês também sempre colocaram aí nos comentários. Parte do céu, como é que vocês vão fazer pra fazer as compras e tal? Eu e o mozinho estavam planejando eu ir de moto com o Isadora fazer a feira, né, mozinho? Não sei. Dá um oi aqui, vem cá. Oi, gente. Aposto sem voo. Ó, se você chegou pra lá, deu pra ver já. Então, gente, aí, o que que acontece? Aí, não precisou, nós estamos aqui, ó, com o carro. Esse carro aqui é o carro do meu sogro, gente, ó. A família toda tá lá. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, a família toda já tá aqui dentro do carro. Oi, Sofinha. Pera aí. Abre aí. Dá oi. Oi, gente. A parte sem voo vai dar, não? Oi, gente. Tudo bem com vocês, a parte sem voo? Oi, Dora. Oi, gente. Tudo bem com vocês, a parte sem voo? Dora já tá com o caderninho ali, né, Dora? Tudo anotadinho. E o mozinho também já vai aproveitar e fazer uma entrega de ovos ali também. E... Gente, meu sogro emprestou pra nós, né? Ele veio aqui em casa visitar a gente esses dias. Mas a gente nem gravou pra vocês, não? Ele veio aqui, mas minha sogra olhou a obra tudo direitinho. Olha lá pra vocês verem, já tem atualização, né? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui enquanto o mozinho tá arrumando ali. Gente, olha só o que aqui já fizeram aqui. Pedrinho e mozinho já subiu até aqui. Já encheu esse pilar aqui, tá vendo? Esse daqui encheu até uma parte. Quartinho de Sofia. Já tá aqui bem andado, ó. Tá vendo? Tá bem... Andado aqui. E aí aqui também, ó. Na semana que vem eles vão dar continuidade. Amanhã o pedreiro não vem, não. Aí tá assim, gente. Que maravilha, né? É o que eu tava falando pra vocês. Meu sogro emprestou pra nós pra gente fazer feira, né? Porque esse carro vai lá pra roça de novo. Esse carro fica lá. Porque sempre que eles precisam... Eles têm o carro lá, né, gente? Pra socorrer eles. Você estava perguntando pra nós... Se tinha... Lá no supermercado, se eles traziam a feira aqui. Traz, gente. A gente não sabe se aqui no chacreamento traz, né? Mas a gente sabe que leva na casa das pessoas na cidade. Mas eu acredito que aqui também ia trazer. Então, nos próximos meses, né? Se... Se caso não der pra... A gente tá com o carro do meu sogro de novo fazer a compra. A gente vai... Eu vou fazer feira lá com Isadora. Outra vez vai ser mozinha e Sofia. E assim vai fazendo, né? Aí manda trazer. Mas não tem problema não, né? Vamos ser gratos pelo dia de hoje. Pelo que Deus preparou hoje. Pelo que Deus ainda vai preparar, né? Porque a gente tem que confiar e já tem que agradecer pelas coisas que Deus irá fazer em nossas vidas, né? Hoje estamos indo mais tranquilo, né, mozinho? Sim. Mais cedo. É. É verdade. Nós sempre vai mais tarde, né? E sempre corrido também. A gente sempre fala assim. Vamos logo porque senão vai fechar e tal e tal. É. Nós programamos. Até nós nem trabalhamos na obra hoje pra gente resolver algumas coisas e já ficar... Mais tranquilo. Preocupado pra gente ter o foco de ir, né? Hoje a gente vamos gravar. Não que a gente grava mal gravado, né? Mas a gente vai tentar gravar mais os preços, né, mozinho? Tem muita gente. Mais detalhado pra vocês, né? Porque assim... Tem gente querendo ver o preço... Deixa eu fechar aqui. Eu acho que ele não tá nem escutando os temas por causa do barulho. Pode falar. Eu falo assim que tem muita gente falando que não tem... Não tá mostrando os preços pra eles compararem assim. Não tá mostrando os produtos direito. Detalhado, né? É. Então hoje vamos tentar fazer isso aí com mais calma, né? Uhum. Porque lá é muito corrido, né? É. É. Quando a gente vai tarde, se a gente não ficar esperto, né, fecha rapidinho. É. Porque a gente tá lá comprando ainda, né? Uhum. Aí vai ser assim. Vamos tentar detalhar mais hoje. Olha as meninas aqui, ó. Sofia. Dora. O que que cês tá achando, carro? Muito bom. Carro do vovô. É bom e diferente. Bom e diferente? Bom e diferente. É, Sofia? Cês tá animada? Sim. Tá bom. Dora tá com o caderninho ali. Daqui a pouco ela vai só anotando pra nós lá. Vamos fazer uma caminhadinha mais nós? A família agora tá fazendo uma caminhada, gente. Olha. A mozinha aí. Sofia. Dora. Deixa eu falar pra vocês o que que aconteceu. Nós foi ele entregar ovo. Aí a mozinha parou, entregou o ovo. Depois o carro parou de funcionar, gente. Aí nós tentou duas vezes. Ele parou. Aí a gente preferiu deixar ele lá na casa da minha cunhada, né? Porque a gente ficou com medo da gente ir lá no supermercado. Aí ele não funciona lá, sabe? Já tá de noite, né, mozinha? É. Ele ia dormir lá dentro. É. Aí ia ficar mais ruim, né? É. É bateria. Ele tá com a bateria fraca aqui. Aí o pai já tinha que ter me comentado isso comigo. Então tem que trocar, né? Aham. Mas como não trocou ainda, mas faz parte, né? É. Aí também, como a casa da minha cunhada é pertinho do supermercado, nós tá indo a pé. Aí a gente vai ver como é que vai fazer pra levar, né? Se o irmão da igreja leva lá pra nós. Talvez eu mesmo entrega, né? Ou talvez o pessoal mesmo do supermercado leva lá pra nós também. Mas tá tranquilo. Aí a gente vai lá agora. Tá sendo bom, né? Porque tem quanto tempo que nós não saímos sem família fazendo uma caminhada, né, mozinha? É. Já tá de noite, gente. Uai, tem que ir pro parceiro. Sobe, Dora. Dora. As ruas é bem estreitinhas, né, mozinha? É. Aí a gente anda assim. Vem pra cá, Dora. Aqui, gente, tem que andar com as meninas, assim, ó. Não é acostumado, né? Ai, que susto, Dora. Um sapo esmagado. Mãe, eu tô parecendo aquelas pessoas que morrem chegando no caixão. Nossa, o Deus. Eu tô de jeito assim, pra cima. Tá fio. Ai. Só pra colocar no caixão. Oi, gente. Mas assim, sabe? Que bom que o carro fez isso lá perto da casa da minha cunhada. Só pra vocês verem, né? Você já pensou se nós estivéssemos lá dentro do mercado, ia acontecer isso, né, mozinha? É. Ia ser mais ruim, né? Então. Faz parte. Faz parte, né, gente? A gente sabia que a gente ia passar esses sufocos assim, né? Quando a gente vendeu o nosso carro. Então. É. A gente não pode desesperar, né? Então a gente. Isso. Já sabia que ia fazer isso, né? Que ia acontecer. Então. É. Tá de boa. E a gente vai caçando um jeitinho, né, mozinha? Agora a minha nossa faz uma caminhada. Aí. Tá chegando. Toda vez que eu penso, minha mãe e meu pai, vou fazer caminhada de uma vez. Mas agora o que nós estamos fazendo? Agora não teve jeito, né, sabia? Agora não teve jeito, não. Olha, gente. Ali também, ó. Ali é o... Como é que é o nome daquele clube ali, mozinha? A BB. A BB daqui da cidade, ó. Aí nós vamos descer só mais um pouquinho. E aí já chega no mercado também. Ainda bem que Sofia... Ô, Sofia foi esperta, viu? Trouxe uma garrafinha de água. Sofia, cuidado pra você não... Se ela não quebra, você tá segurando pela alcinha. Vamos pôr no parceiro aí. Ó, eu vou ter que desligar. Tem música. Mãe, a Sofia. Você já... Mas tem que ir dar a mão, Sofia. Quem é o Zinho? Vai por sinal ali. Não sei não. Olha aí, gente. Já chegamos, ó. A BB ali. O supermercado aqui. É do ladinho. Agora nós vamos atravessar. Deixa eu ir pra pés de Dora aqui. Pera aí, Dora. A gente vai tentar passar, né? Porque tá muito movimento. É, só que aqui é atrasado. Cadê a faixa? Não tô nem enxergando. É... Pode atravessar fora não, né, Sofia? Vai passar aí. O mozinho fica preocupadinho. Gente, quando a gente tiver nenhuma pasta, não pode passar. Tá bom. É, mas aqui o pessoal é assim. Ah! Ainda o carro tava longe. Se morresse... É, né? Eu sei que que é pedestre. Hã? Pedestres. Pedestres. Você sabe? É gente. É pessoas, né? Chegamos, gente. Glória a Deus, porque a gente tá aqui na musim. É. Deus proverá. Quando é que é o resto? Quando... Quando azeite e a farinha faltar. Quando azeite e a farinha faltar. Não sei o resto, não. Só sei que Deus proverá. Adoro, né? Tirei as pontas do cabelo, gente. Vocês viram, ó. Olha como é que o cabelo dela tá mais uniforme, tá mais certinho. Tirei as pontas do cabelo de Sofia também. Só que Sofia, eu tô deixando ela mais a de trança. Fazendo de pegar pioi na escola. Teve uma... Teve uma... Como é que chama? Uma... Infestação de pioi lá na escola. Aí tem que trançar. Vem? Gente, Dora foi lhe buscar outro carrinho pra nós. Um carrinho menor. Aí hoje a gente vai fazer assim. Vai pegar as verduras primeiro, né? Verduras e frutas. E o mozinho foi pegar a carne. Aí o mozinho foi com o carrinho maior. E Sofia veio aqui dentro. Porque o pé dela tá doendo, gente. Que ela veio andando e essa sandália tá machucando o pé dela. Vem, chegou a hora de descer. Eu vi uns comentários nos outros vídeos falando que Sofia tava muito querendo andar no carrinho. Realmente, gente. Mas deixa uma bichinha aqui que tem. Tem problema, não. Ué, mozinho. Achei que você já tinha ido. Ah, você vai levar o pequeno? Então pode levar. Viu? Deixar aqui perto de mim. Vou pegar aqui rapidinho. Sempre eu falo no vídeo do meu bebê. É, ela gosta de um pão de forma. Amo um pãozinho de forma. Tente pegar o alho aqui. O alho aqui tá R$11,99. Vou pegar a cenoura também, que tá de R$2,98. O tomate aqui que eu peguei, ele tá de R$3,98. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as coisas que eu já peguei. E as meninas foram pegando uns trancos aqui e colocando aqui, ó. Pegou esse pão sovado, que é uma delícia fofinho. Pão de forma. Quanto que foi esse pão de forma, Sofia? Você lembra? O pão sovado foi R$5,52. E a Dora pegou esse pãozinho aqui pra ela, que ela gosta, ó. Esnaguinha. Esses três tipos de pão. O mozinho deve pegar uma rodela de bolo. Pera aí, Dora. A batata, pera aí que eu vou mostrar pra vocês o preço. Aí peguei repolho, batata, cebola, chuchu. E essas abóboras. A abóbora foi R$2,16. Essa banda e essa foi R$1,69. É uma delícia. O que? Acho que é o de cima. Eu peguei algumas coisinhas aqui. Aí já fui dando ok aqui nas verduras, na carne que o mozinho pegou, né. Aí depois a gente vem pegando aqui essas outras coisas, tá vendo? Aí agora eu vou pegar aqui. O leite tá em oferta, ó. Eu vou pegar seis. Lá em casa tem dois ainda. Uma, duas. Aí eu vou pegar seis. Seis. Estamos com dois carrinhos, ó. Mas aí é bom que a gente vai conseguir dividir certinho. Esse corredor aqui, mozinho. Vamos pegar a ração. Vamos levar a ração agora. A ração que a gente leva é essa aqui. Essa é de touro. R$59,90. O mozinho vai pegar uma ali. Colocar aqui, ó. Peguei um bombril aqui, ó. O bombril assolão tá R$1,60. Agora a minha mãe tá arrumando o carrinho, gente. Aqui depois nós vamos pôr o arroz. Parece que nossa ofera hoje vai ser mais rápida, né? Não sei, não. Porque assim, nós começou tudo ao contrário. Por isso que parece que tá tudo bagunçado. A gente acostumou aí de um jeito e agora a surpresa de outro aqui. Vai ficar um pouco diferente também. Isso é um pouco da rotina, mas... Dá uma impressão que tá bagunçado? Dá um. O bolo, põe o bolo, só. Aí. Aí aqui nós colocamos arroz, feijão, açúcar, essas coisas de café. Agora eu vou embora pros contos que eu peguei agora. Eu vou pegar. Vou pegar esse amaciante aqui que eu tenho que usar. Ele é bem cheiroso. Ele é R$7,50, gente, ó. E o sabão líquido. Vou pegar o sabão líquido. Vou levar esse aqui. Vou lavar a roupa esquerda. É esse. Peraí, né? Esse aqui, ó. Ele tá R$11,90. Mas, quando tem um black card... Black card. Por quê? Dia de promoção. Tinha de ter algumas ofertas, sabia? Minha caldinha é R$0,50. R$0,80. Sofia pegou aqui o sabão em pó. Pegou desse alívio. Ui, Sofia, o carro tá andando. R$17,80 o surf. Gostei bastante dele. Ele é bem cheiroso. E em sabor é bastante. Bora? Não, não, não. O carro tá andando. Vem. Nossa. Aqui, ó. Peguei o sabão líquido. Você precisa. O amaciante. A água sanitária que o mozinho pegou. Foi essa aqui, ó. De R$4,45. E o bombril, eu mostrei pra vocês também, né? É isso, gente. A carne que depois eu vou mostrar pra vocês aqui o valor. É por aqui, assim, ó. Próximo, mozinha. Já tá colocando ok aí. Esse corredor. Bora ir pro corredor. Bora ali. Tem o café. Tem as outras coisas, né? Bora levar aqui agora. Um limpa privada. Eu acho que dessa vez eu vou levar esse, Dora. Gostei dele. Esse aqui eu não gostei muito do formato, não. Deixa eu... Ah, esse aqui é R$20,80. Limpa superfície. Ah, não. Não vou levar isso, não. Quanto que é esse aí, Dora? R$15,40. Ah, tá. R$10,40. Deixa eu ver se eu vou precisar levar mais alguma coisa daqui. Eu acho que não, gente. Tá tranquilo. Vou levar um amaciante. Sofia, qual foi o amaciante que a gente pegou da última vez? Amaciante não, desinfetante. Qual desinfetante a gente levou? Desinfetante? Detergente. Ah, tá. Quanto que foi o detergente? É mais, acho que não foi essa cor, não. Acho que foi o azul. Quanto que foi o detergente? R$2,39. Detergente R$2,39. A gente pegou desse aqui, ó. O detergente P. Tem não? Será que esse é cheiroso? Dá uma cheirada aí pra ver, mozinha. Sente o aroma pra ver se é bom. Por aqui. Será que esse aqui é bom? Eu gosto de ir no que as prateleiras estão mais vazias, né? Aí prova que as pessoas estão pegando. Mozinha, encheira essa aqui pra gente ver. Abre aí, dora. Cheiroso? Qual dos dois que é melhor? Esse é duro o cheiro. O rosa ou esse aqui? Esse aqui. Vamos levar esse aqui? Vou confiar, hein? No cheiro que vocês cheirou. Eu só cheirou o cheiro. Qual que é o próximo aí? Mozinha, esse caroço seu aqui tá crescendo, hein? Tá. Gente, vocês lembram aquele dia que eu mostrei pra vocês sobre esse caroço aqui, ó? De mozinho? Ele tá crescendo. O médico até falou que ele ia desenvolver, né? Ele ia crescer, né? Olha lá, de lado, como é que tá. Bom brilho. Bom brilho já pegou. Sabonete. É no outro corredor. Embora eu acho que nós vamos andar mais rápido dessa vez, né? Vamos tentar. Vou pegar aqui o creme de leite. Olha esse creme de leite aqui. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Ô, mozinho, olha aqui se é esse aqui que tá na promoção. Esse é da Mari? É esse aqui? Eu tenho medo de não ser mesmo o creme de leite mesmo. Mas eu acho que é, ó. Acho que é. Não, mas se ele tá... O creme de leite também tá... Quantos cremes de leite tá anotado, ora? Três, né? Vou levar esses três aqui, gente, ó. Deixa eu olhar a data de validade, né? Que eu nem olhei. Ah, 14 do 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mas aqui o creme de leite também tá na Black Friday, ó. 1,99. Vou aproveitar, né? Ah, você quer saber? Vou levar mais um. Porque esse aqui é uma coisa que a gente usa pra fazer um macarrão cremoso. O leite condensado, qual que é, mozinho? É o da Mari também. Então, pega aí. Pode pegar três. Aproveitar que tá mais barato um pouco. Aproveitar, né? Adoro fazer aqui esses brigadeiros gostosos pra nós. Por aqui não vou pegar mais nada. Gelatina eu não vou levar, não que dou outra vez. As meninas não comeu dele, não. Vou levar um fermento. Essência de baunilha que eu tô procurando. Aqui, ó. Essência de baunilha. 6,20. Eu acho esse vidrinho aqui tão bonitinho, ó. Só que ele é bem mais caro, ó. Ele é 8,55. Esse aqui é 6,20. Não sei se muda o sabor. Esse aqui é essência de morango. Não sei. Ah, gente. Você quer saber? Eu acho que vou levar um vidrinho desse aqui. Só que é bonitinho, diferente. Talvez o sabor dele é mais intenso, né? Vou levar. Vou levar um leite de coco também. Tá 2,30. Esse ali tá 8,55, né? Como eu vou ser pra vocês. Vou levar um bolo também. Uma massa de bolo. Peraí. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui. Bolo de limão, bolo de aipim. Chocomousse. Ah? É chocomousse ou brownie? Porque da última vez nós pegamos chocomousse. Bora levar o brownie. Pega dois brownie e eu vou levar. Dois desse aqui de laranja, gente, ó. Ele tá 5,68. Então eu peguei dois de laranja aqui. Dois desse brownie aqui. Dora, quanto que foi a goiabada? Ah, eu não sei. Peguei pra... Dora pegou pra gente fazer receita. Gente, esse bolo aqui, o bozinho gosta dele demais, ó. Também acaba no dia tomando café. É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Hã? 3 reais. 3 reais. Acho que aqui não vou pegar mais nada não, gente. Lá em casa tem o cacau um pouco. Vou usar pra receita também. E é isso. Gente, olha só. O pé de mole... É diferente demais, né mozinha? Pé de moleque redondo. Redondo. Qual é que é? 7 reais essa rodela aí, ó. Vou levar o macarrão aqui. Vou levar desse aqui, ó. Vou levar um parafuso. Vou levar um... Um desse aqui também de sopa. Dora já pegou miojo. Quanto foi, Dora? 1,20. 1,20 o miojo. E o macarrão que eu tô levando é 3,78. E vou pegar desse aqui também, ó. R$ 6,55. Ai, meu pé. Vou pegar um papel higiênico desse aqui. Ele tá R$ 11,98. Tá também em oferta. Nesse corredor aqui. Que mais, Dora, que nós temos que pegar nesse aqui? Ah, fralda pra Sofia. Vamos pegar um lenço merecido pra ela. Você quer um lenço? Então eu esqueci. Ela riu. Vamos pegar um lencinho pra ela? Aqui, ó. Esse aqui é melhor. Esse aqui, ó. É, mas você sabia que tinha que estar limpando mesmo com lencinho? É bom? Tá cheirazinho. Que isso? Isso é óleo, menina? Ah, não. Aqui não vai levar nada, não? Muito, não. Ai, ai, ai. Pra que você quer óleo? Bora pro outro corredor. Vou pegar aqui o sabonete. Eu tenho o costume de levar desse aqui. Esse aqui, ele é R$ 3,68. Tá vendo? Não. R$ 3,79. Aí eu vou aproveitar e pegar esse aqui que tá em oferta, ó. R$ 10,90. É um kit. Vem em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis pro R$ 10,90. R$ 10,90 o kit. Cheiro pra ver. Cheiro só, né? É, você vai ficar com cheiro só toda vida. Ficou sem cheiro. Até acabar. Acho que ele é bom. É. Peguei um absorvente aqui, gente. Esqueci de olhar. Foi o valor. Aí, mozinha, tá olhando ali o valor do shampoo. Nós acabamos de pegar. R$ 9,50. R$ 9,50. Quanto que foi esse segmento que eu falei? R$ 10,90. Parece. A pasta foi quanto, mozinha? R$ 11,40. R$ 11,40, gente. Só que o preto é... Ó, o Dora tem esse aqui também, ó. O preto é mais bonitinho, não é? O preto é mais... Disfarça mais. É grandão também. Dora tá aqui olhando um gel te passar no cabelo, gente. Gelatina. Hã? Gelatina. É, gelatina. Pra que que serve isso mesmo? Quer dizer... Beg hair? Baby hair. Baby hair. Você escolheu a verde? Tem de toda cor. Amarelo, laranja, verde. Pode. Vai sentir o aroma? Cheirinho bom? Hum, mas o cheiro é bom. Cheira, Sofia. Não. Você gostou, não? Não. Gente, não tá faltando a gente pegar aqui. Eu também já fui colocando aqui, ó. Dando ok. Esses que tá com tracinho na frente, ainda que falta pegar. A mozinha vai pegar o creme. Falta o preço do barba. É, falta pegar esses aqui. Isso. É desse tamanho aí mesmo. É cheirosinho? Frutas vermelhas, né? Não é bom, não? Deixa eu ver. É bom, mozinha, ó. Que cheirinho de morango. É. Bora lá. Pro próximo corredor. Sofia pegou a batata palha. Qual foi que você pegou? De 10,48. Nossa, misericórdia. Duas? As duas juntas aí, mozinha? Sai mais barata, não? Não, né? Porque essa aqui tá em produção. Sai 7,7,14. Aí, olha lá, ó. As outras duas juntas tá saindo 16,80. Ó. Você viu? Tá bom, não bato em mate. Dora, você pegou o ketchup? Não consegui tirar. Não tá conseguindo tirar, não? Não. Tudo em 3. Segura aqui, mamãe. Não bato. Vai. Quanto que tá? 4,98. Não vou levar esse traço, então acho que lá em casa tem. Gente, eu acho que por aqui eu não vou pegar mais nada porque tem vinagre lá em casa também de álcool e de maçã também. Acho que por aqui é só, mas, hein? Ah, milho verde. Nós vamos pegar milho verde. Pera aí. Sal nós vamos... Nós não vamos levar porque lá em casa também tem... Gente, sobrou muita coisa lá em casa, viu? Vou pegar aqui. Vou levar desse aqui, ó. 3,8. Vou levar dois. 3,8. Não vou levar esse, não. Ketchup ok, maionese ok. E mais? Ó, ventinho gostoso, mozinho. Ué. Acho que é isso, mozinho. Ela já pegou aqui milho verde. Deixa eu ver se eu anotei por aqui. Aqui, ó. Milho verde. Batata palha. Cadê? A leite. Eu peguei coco ralado. Leite de coco já. Leite de coco. Essência de baunilha também. É... O que mais? Dória, caiu lá. O que você tem? O Lins, pega o bicarbonato lá pra nós? Bicarbonato? Não. Pegou lá, né? Acho que é lá em cima, lá. Pronto, hein? Pronto. Falta bem, pega o bicarbonato lá pra nós. E sal, mamãe? Vai precisar não pra eu fazer tanto. Bicarbonato. 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 Tá onde? É safrão. Ah, eu pensei que era sal, é bicarbonato É bicarbonato, 6,30 Achei que era sal Acho que nós temos que pegar sal, não, agora Sal Não, foi que tem que pegar sal também Eu pensei que isso aqui era sal Bicarbonato, então, ok Aí agora a gente vai no grosso ali Depois nós vamos voltar pegando Lá nos frios, mozinho A margarina, o iogurte Os trem que ficou faltando aqui Gente, bora pegar o arroz aqui Esse aqui que a gente começou a pegar Ele tá em R$24,90 Só que eu acabei de ver que o Tia Ju, gente Que é muito bom também, tá R$23,90 Eu vou levar a dele Vocês sabem qual tá? Pega, vamos lá É três Vou colocar aqui, ó Já tá um lugarzinho pra ele aqui Tipo, certo a linguiça aí Aí, certinho Aí Certo Bora pegar açúcar, 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 açúcar e açúcar Com o fermento e outro sem É, né, não, acho que com o fermento Não vou pegar, não tem dois É, não tem quatro, não pode, não é? É um sem Dois? Tem certeza, Dora? Deixa eu ver aí Dois trigos sem fermento Olha qual o valor aí, eu esqueci de mostrar Quatro e dez Vinte e cinco Ah, é, quatro e vinte e cinco A fécula de mandioca, eu tenho costume de pegar isso aqui, ó Que é a, a marfil, ela é sete e cinquenta e oito Então a fécula O propilhado que eu tenho costume de pegar É esse aqui, ó, o marinês Ele tá nove e quarenta e oito Nove e noventa e oito Vinte e oito Quarenta e oito é atacado Ah, é, mozinho Teve uma seguidora que falou pra nós Que acha que nós tá olhando o valor errado Eu acabei de olhar errado ali também O valor é sempre de baixo É o mais alto Atacado Atacado é quando você pega a partir de seis O varejo é quando você pega unidade E a gente tá olhando por cima Talvez a gente falou alguns preços errados aí Mas é porque A gente olha assim Nossa, filha, não vai precisar, não? Aqui, ó Toma, põe esse lá e leva esse aqui pra mim É porque ela se acostumou a pegar, né, mozinha? Aí ela já sabe Leva esses dois aqui pra mim Isso Vamos lá pular, vamos Devagar Para, pôr, que é que nós vamos colocar Açúcar aqui Peguei açúcar, gente Tá R$17,90 Uma só Porque lá em casa tem uma Tá ok, Doro O que é isso? Ah, esse já deu? Não, não tinha Agora falta o feijão Nós vamos pegar só Feijão e óleo Dois feijão Feijão e óleo O óleo nem tá aí, né? Não, não anotei o óleo aqui Vou até anotar aqui Pra te passar Do que? Eu não anotei o óleo, não? Agora pegou o feijão Qual o preço da... R$5 R$5 R$5? Só os dois da 10 Pega o óleo ali, ó Nossa Acho que três Ah, não Já chegou 5,70, né, Sofia? 5,70 5,70? É Mas ali é 5,85 Tá errado Tá errado Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa errada aí Ai, eu vou andar pra cima Pois é, de novo R$5,85 Olha Mas nós faltam nas partes das bolachas, né? É nesse corredor aqui mesmo O que mais que nós pegamos agora? Foi o feijão Você pegou o feijão agora? Feijão, pegou Finalizamos aqui as nossas compras Deu dois carrinhos, gente Mas é porque, né Geralmente a gente enche só um Dessa vez é porque a gente pegou Dois pra dividir as coisas, tá? Mas a gente pegou As mesmas coisas, né, mozinha? Todo mês mesmo? Mesmas coisas Só dividimos e pegamos Diferente hoje Diferente, né? A ordem, né? Na verdade Bom, gente O valor aqui Vamos embora ver, né? Eu acho que deu R$1.000 Eu sempre falo O chuto o valor Que é o limite E você, o que você acha? R$9.50 R$9.50 E você? R$1.500 R$1.500 R$1.500? R$1.500 Acho que é R$1.050 Que você quer falar, não R$1.050 E você, Dora? R$1.030 R$1.030 R$1.000 Não, mozinha R$9.80 R$9.50 R$1.000 R$1.030 R$1.050 Então bora ver Bora ver Ver quem é que vai ganhar lá Bora lá pagar Supermercado Ela tá quase fechando Nós já somos um dos últimos, né Dora? Hoje eles já não fazem entrega mais Mas graças a Deus Nós conseguimos O irmão da igreja Que ele vai vir aqui buscar nós Inclusive eu já vou até ligar pra ele, né? Pra ele poder já vir logo Enquanto a gente passa aqui Chegamos em casa Olha o nosso táxi aí, gente Morrendo de vergonha Quem olha assim Acha que ele tem vergonha Nós estamos tirando as coisas aqui agora Eu fui lá e ganhei Ganhei um sacolo assim De goma e uma de farinha Uuuh, aí é bom, mãe Foi lá em Santa Tereza? É, eu fui lá e foi embora Boa É bom Eu ia passar na casa do outro Lá pra comprar Aí, aí você pegou e ganhou Então tá bom, mãe Tá aqui, tem que procurar Vai tirando do saque E embalando Também vou tirar aí agora Gente do céu Mas cansei, viu? Dessa vez Minha cabeça assim Doeu bastante Acho que eu fiquei um pouquinho preocupada Mas tá bom, né? Tirar as coisas aqui Coloca Essas coisas aqui Dora, arrumada aqui na Na parte da pia Estodinho Não, esse aqui é a bolacha Vai colocar o estodinho assim Arrumado já Eu gosto de deixar tudo arrumadinho Verdura de um lado Carne de outro Arroz, feijão Tudo certinho aqui, sabe? Isso aqui é as bolachas Vou colocar aqui em cima Já arrumamos aqui as coisas Em cima do fogão a lenha Já vou mostrar aqui pra vocês, né? Pra gente já finalizar essa parte Ficou aqui em cima do fogão a lenha Já deixei separadas as sacolinhas ali Aquelas sacolas não é pra colocar na lixeira, né? E aqui também já deixei separadas aqui As coisas frias, né? E eu curto essas coisas assim Então, gente Bora começar por aqui Olha só A gente pegou um açúcar esse mês Que sobrou um açúcar do mês passado Pegamos três pacotes de arroz Só que Pode ser que no mês que vem A gente pegue menos Porque tem Metade de um pacote Fechadão Metade de um pacote ali, entendeu? Então, tem três pacotes de arroz Três óleo Nós pegamos esses dois refrigerantes aqui Um coco O que mais? Café Macarrão Feijão Trigo Polvilho azedo Mais trigo ali Fécula Mata de bolo Leite de coco Bicarbonato Orégano Batata palha Tem algumas bolachas aqui, ó A gente gosta de pegar Tem ketchup também Goiabada Essência de baunilha Creme de leite Leite condensado Relmas, né Maionese Miojo Milho verde Vamos passar aqui pela parte de limpeza E higiene Papel higiênico Bombril Limpa Privada Limpa Vaso Sabão líquido Amaciante Desinfetante Detergente Água sanitária Sabão e pó Aqui de higiene Shampoo Esse mesmo Nós pegamos só shampoo Porque ainda tem Outro restante de shampoo E condicionador Gelatina de cabelo Este que tá aqui Prestou barba Sabonete Hidratante Corporal Pasta Absolvente Hum, eu tô Parecendo que eu tô assim Aérea Sabe quando você tá aérea Que você não tá nem lembrando O nome das coisas Eu tô do jeito Leite Aqui as carnes, ó O mozinho pegou Linguiça Calabresa Peito de frango O que eu dei mais, mozinho? Carne moída Essa carne aqui é lagarto? Alcatra Lombo O que mais? É asa? Asa É só isso? Foi isso aqui? Tá As carnes tá ali Eu acho que deve ter mais alguma coisa ali Deba Ele tem um lombo lá E aí aqui as verduras, gente Ó Nós já foi colocando aqui logo, né mozinho? Já pra adiantar Eu já deixei essa vasilha aqui lavadinha Tá só ir colocando Peguei duas bandas dessa de abóbora Porque eu inclusive até pedi você pra pegar a carne moída Minha, vai fazer que isso aqui é bom demais Tomate Abacate Mamão Vai ficar que vai amassar Melão Cenoura Beterraba Chuchu Pimentão Maçã Repolho Outro pedaço de abóbora lá Foi esse aqui que a gente pegou E Dessa parte aqui Deixa eu ver se eu esqueci de mostrar alguma coisa Que eu sempre esqueço Acho que eu mostrei tudo pra vocês, né? Aqui dos iogurte, gente, ó Dos frios Margarina Requeijão cremoso Todinha aqui Esse chamita aqui que é Yakuti Pegamos esse caputina Gente, Dora comprou esse aqui na feira passada Eu gostei demais Aí eu fui lá e vi esse daqui, ó E fui e peguei ele de chocolate Porque eu sou fã de coisa de chocolate Vamos ver se é gostoso, né? E iogurte Peguei esse iogurte aqui pra mim Da outra vez eu peguei ele também, é gostosinho E esse negócio aqui que eu peguei pra experimentar junto com o mozinho Aqui, ó Será que é bom? Você já experimentou? Coloca aqui pra mim se você já experimentou, se é gostoso Eu peguei dois Um pra mim e um pra ele Ô, mozinho, já tem tempo que nós dois não fazemos uma gracinha assim pra nós, né? Meu Deus, tira bem A gente só anda nas crianças e aí a gente esquece da gente O mozinho nosso tinha planejado Ah, eu tava vindo lembrando isso aí O nosso tinha planejado a gente fazer feira E aí nós ia passar, né? Ir em algum lugar e tomar um sorvete, tomar um açaí junto com as meninas Ai, o carro Deu o piti com o nosso O nosso pegou e teve que ir embora direto Porque não ia dar tempo, né, mozinho? É Mas tá bom, né? Não reclamar Outra oportunidade a gente vai Ou então Quando você for lá pro lado do centro Você compra e traz pra nós Tomar aqui em casa, né? É Aí a gente compra as coisinhas aqui pra nós Tomar, né? É sempre bom ter umas coisinhas diferentes, né, gente? E foi isso aqui As nossas compras Vou pegar ali o comprovante Pra mostrar pra vocês o valor que deu Gente Ó Como que é bom ter tudo anotadinho, né? Apesar de que tem coisas que ainda A gente esquece de colocar aqui Aí na hora a gente lembra Mas tudo que tava aqui A gente pegou Tudo E eu fui marcando dando ok Mas É Mozinho e as meninas, né? E ajuda demais, né? É Na feira passada Deu Mil reais e setenta e dois Dois centavos Quem lembra? Mil e setenta e dois Quanto que vocês acham Que deu essa compra aqui esse mês? A gente ficou algumas coisas sem pegar Porque já tinha, né, Mozinho? É Mas acho que mais Que é só o açúcar, né? Açúcar, polvilho Ah, é Nós diminuiu muito o polvilho, né? Algumas coisas Mas sempre que a gente Diminui a coisa Chega pra cá, fez você Quando diminui uma coisa Falta outra, né? Então já te acrescenta na outra Então a base das compras nossas Já é É a mesma Quase que Igual o nosso ficou sem pegar Só que o nosso pegou As outras besteirinhas Pra nós esse mês, sabe? Esse mês nós quis Fazer mais uma gracinha Só que o meu avés jantar Mas enfim Esse mês, gente A feira ficou Em... Pode falar, Luiz? Você é o líder? Cabeça? Fala aí pra nós Tinha dado mais Só que deu um desconto, né? Você viu? É A gente faz um cadastro Tinha um desconto Aí deu R$1.022,96 Então ficou mais barato Que o mês passado Foi O mês passado Deu R$1.072, né? Então deu R$1.022, gente Sou muito grata a Deus Por ter feito essa compra do mês Foi um perrengue E foi luta Mas nós conseguimos Nós estamos aqui em casa Glória a Deus, né? Pelo irmão que trouxe a gente aqui também O irmão trabalha de... Carregar as pessoas na cidade Quando precisa, né? Tipo Uber É Tipo táxi Então assim Foi muito bom, né? Mas é isso, gente Ó Graças a Deus, né? Pela nossa compra E eu já vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Amanhã eu vou arrumar o armário Vou colocar tudo Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês Fiquem todos na paz E nós te esperamos no próximo vídeo Tchau, gente Que dê de bem de abraço Deus abençoe